Fala galera, vídeo de hoje, unboxing dos recebidos da Bruns. Pra quem não conhece, a Bruns é uma empresa do sul do país e eles fabricam produtos de lubrificação, limpeza e cuidados, manutenção também e cuidados com a bike. O Leandro me mandou os produtos, eu já mostrei pra vocês aqui no canal alguns produtos dele, deles, né, deles. Vou abrir a caixa aqui, vamos ver o que tem dentro e comentar pra vocês. Rapaz, olha aí, aqui, 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 aqui também as coisas, aqui. Aqui, aqui e aqui. E, caixa vazia. Deixar aqui, vamos lá. O que é isso aqui? Isso aqui eu não tô sabendo o que é. Vamos abrir. Olha que essa cola, isso. Ih, cara, que legal. Pô, Leandro, obrigado, cara. Um avental aí. Ih, peraí, vou colocar agora. Ó. Opa. Pô, sensacional. Aí agora quando eu for... Quando eu for gravar vídeo, quando eu for lavar bicicleta, né. Ó. Ó, maravilha. Legal. Já curti. Muito obrigado. É, tem bolso aqui. Tem um bolso legal e ele é um tecido... Parece um jeans preto, né. Acho que isso aqui é um jeans preto. Bacana. Curti bastante, galera. Obrigado. Vamos lá. Esse shampoo biodegradável da Bruns. Já usei. Fiz review dele. É um shampoo bem concentrado. Tá aqui, ó. Shampoo biodegradável concentrado. E é concentrado de verdade. Com um pouquinho assim, se limpa a bicicleta inteira. Rende pra caramba. Aqui. Aqui é o poderoso desengraxante da linha verde. Heavy Clean. Esse desengraxante, galera. Ele tem um negócio bem legal. Ele é indicado pra desengraxas de rolamentos, engrenagens, correntes, peças metálicas e não metálicas. Ele também é biodegradável. E ele é um emulsionável. Te confesso que eu não sei exatamente o que é emulsionável. Mas eu tive a impressão, quando eu usei e fiz o review dele também, que ele tem uma capacidade... Ele é um desengraxante que não é como um sabão, né? Ele é um desengraxante que tem um poder de dissolver mesmo o óleo e a graxa. E você percebe isso até na mão. Já fui muito criticado aqui no canal por lavar a bicicleta sem luva, sem proteção nenhuma. Meio rebelde mesmo, mas eu vou tomando cuidado e eu não lavo a bicicleta pra caramba. Então, se fosse um profissional que lava um monte de bicicleta por dia, acho fundamental você usar luva, usar uma EPI, um óculos de EPI e tal. Mas eu sou meio rebelde mesmo. Enfim, não façam isso. Usem proteção. Então, esse desengraxante, na minha opinião, é um excelente desengraxante. Isso aqui, cera, a cera deles. É fantástica. Gostei muito dessa cera. Já conversei um bocado com o Leandro sobre questão de cera e até questão também de custo-benefício. Então, assim, essa cera aqui tem um excelente custo-benefício. Tem ela, assim, com relação à durabilidade dela, na minha opinião, é muito boa. E acho que é das ceras que menos suja corrente roldana. Beleza, galera? E durabilidade muito boa. O Leandro faz um produto muito crítico. Com muito crítico, né? Ele faz o negócio pensando realmente no melhor produto possível. Aqui tem o NanoLube Sintetic. É um óleo sintético úmido. Nunca usei. Vou usar. Vamos testar. Vamos ver como é que é. Se for o mesmo produto com a mesma qualidade da linha, não vou ter sombra de dúvidas. E aqui temos a Light Calcium Grease. É uma graxa à base de cálcio. Ela é daquela corzinha aí. Não sei se dá para ver. Vamos ver como é que está a luz aí. É um, sei lá, um verde fosforescente, um amarelo fosforescente, né? Então, a indicação. Lubrificação, de longa duração, enrolamentos, cubos, ferrâmbio, caixa de ereção, central, eixos, buchas e roscas. Indicamos o desengraxo completo antes de aplicar. Então, assim. Tira toda a graxa, véia, que estiver na bicicleta, em qualquer parte, para colocar a nova, né? E não contaminar. Isso vale também para lubrificante de corrente, né? Tanto óleo, quanto cera, né? E aí você usa o desengraxante. Beleza, galera? Está aqui. Produtos recebidos da Bruns. Lá do sul do Brasil. Quem quiser, vou deixar aqui no vídeo, na descrição desse vídeo, Instagram da Bruns, site da Bruns. Vale ressaltar o seguinte, a Bruns vende para lojistas. Então, se você está procurando esses produtos, você tem que entrar em contato com as lojas, tá? Para você comprar o produto. Eles não vendem direto ao consumidor, tá? Salva algum erro meu, procura o lojista e não a Bruns, se você quer comprar esses produtos. Procura a Bruns para tirar dúvidas de onde comprar, tirar dúvidas de produto. Beleza, galera? Pessoal da Bruns, Leandro, muito obrigado pelo envio dos produtos. Me amarrei no meu avental, para quando eu for limpar a bicicleta, não me sujar. Muito obrigado pela audiência, pelo carinho. Um abraço e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho